Agora a gente vai voltar a olhar para o tabuleiro, como ele é na sua versão completa, que também vai estruturar a sua jornada do herói, a sua história ou narrativa, e que vai também concentrar elementos abstratos, valores morais, simbólicos, que vão dar sentido à sua própria jornada. Como nós vamos falar sobre finanças pessoais, então precisamos primeiro começar abordando um dos temas mais difíceis, mas também mais fundamentais, sobre finanças. Então a pergunta é, do que é feito o dinheiro? Você já parou para se fazer essa pergunta? Você já parou para pensar no que é feito o dinheiro? Bom, a coisa mais óbvia, primeiramente, eu estou aqui com uma nota antiga, que já foi tirada de uso, da época que o Brasil usava ainda o cruzeiro. Então o dinheiro, a primeira coisa que a gente pode ver sobre o dinheiro é que ele é feito de papel. Ele é feito de um papel específico, que tem aqui várias codificações para impedir sua falsificação. Mas ele não é só isso. O dinheiro, ele é basicamente um documento, feito de papel, mas que carrega uma informação, um código, que é fundamental para a sua utilização. Que é, nesse caso, aqui você vê o número 0, 29, 306, 08. Então, esse código, ele é único e ele é controlado, essa informação é controlada por uma instituição que emitiu esse dinheiro, que é o Banco Central do Brasil. E o valor desse dinheiro é exatamente proporcional à credibilidade das instituições que emitem e que sustentam esse dinheiro. No caso, o cruzeiro deixou de ser usado pelo sistema financeiro brasileiro, justamente porque ele vem de um período em que os governos do Brasil estavam carentes de credibilidade. Ele foi uma moeda que circulou nos períodos do fim do regime militar e o retorno da democracia. Então, justamente por causa das tribulações políticas que o país passava, o dinheiro brasileiro passava, sofria com um processo de inflação muito forte, muito profundo e que forçaram o Brasil a trocar várias vezes de moeda, justamente para tentar reestruturar a economia brasileira e as instituições brasileiras, a credibilidade delas. Então, chegamos à conclusão de que, no fundo, o dinheiro é feito de credibilidade, certo? Ele é feito da crença das pessoas nas instituições de um país. Tanto pessoas nacionais como estrangeiros, investidores estrangeiros, bancos, instituições financeiras. Se um governo está sem credibilidade, o dinheiro perde valor. Mas se um governo tem credibilidade, o dinheiro ganha valor. A mesma lógica, os mesmos princípios se aplicam a um projeto de finanças pessoais. O sucesso de um projeto está mais vinculado às crenças pessoais do que o resultado material desse projeto. Algumas pessoas sonham se aposentar numa casa, na praia, num bairro nobre, numa cidade como Rio de Janeiro. Outras pessoas sonham se aposentar vivendo no campo, numa cidade calma, no interior. Quem é mais bem-sucedido? Bom, quem conseguir alcançar a sua meta pessoal. Porque esses parâmetros de sucesso são pessoais e não universais. Depende de cada um, do gosto de cada um. O que significa que são valores subjetivos e não valores objetivos que estão relacionados às crenças das pessoas. Esses valores qualitativos, que são valores morais, codificam os valores quantitativos, ou seja, os valores financeiros que nós somaremos nas outras camadas da mandala. Eles dão significado aos números que nós computaremos nas outras dimensões do projeto. E sem esses valores, esses números ficam vazios. Digamos, a minha meta é me aposentar com 5 milhões. 5 milhões de quê? De reais, de dólares, ou de pesos mexicanos? 5 milhões de dívidas ou de ações de uma grande empresa? Bom, é isso que a gente precisa definir na casa zero. Porque é a casa zero que dá o valor qualitativo para os números quantitativos que a gente vai computar nas outras camadas. Então, nessa casa fica o espaço onde você vai colocar as palavras que representam as coisas que você ama, se identifica, valores que acredita como centrais, por isso ela é o coração da mandala. Na minha mandala eu coloquei a palavra maestria, porque eu acredito que é isso que um coach deve fazer. Ele deve ajudar as pessoas a descobrirem seus talentos, para ter uma vida plena e criativa, chegando à maestria de uma arte ou de um ofício. Outra forma de representar isso é vendo a mandala como uma célula, onde o núcleo da célula é onde reside o DNA, onde fica armazenado o código genético que contém a identidade do organismo. Então, novamente, essa palavra código volta à questão. O código jurídico e o seu código moral é ele que vai dar o sentido qualitativo para os valores quantitativos que a gente vai juntar. Você não precisa encontrar uma resposta imediata para essa casa no começo do curso. Aliás, é bom que você deixe o preenchimento dessa casa para o final, mas por motivos didáticos e também para estimular a sua intuição, se faz necessário começarmos por ela, para que no final do curso você já tenha, pelo menos, alguns bons palpites sobre o que é o seu motivador, o que são os valores que motivam você na sua busca pessoal dos seus sonhos, na realização dos seus sonhos.